Deixa eu fazer uma colocação antes de falar das séries que estrearam no mês de setembro. Tem aparecido um povo que reclama que eu detono uma série baseada no primeiro episódio. Detono mesmo. Se uma série é uma bosta no primeiro episódio eu não vou perder meu tempo esperando o segundo, o terceiro, o quinto episódio até a série melhorar. Ah cara, mas a série fica boa no sexto, ou melhor, a série fica boa na segunda temporada. Vá se foder, esse é o pior argumento, meu tempo é precioso demais pra isso. Se a série não me pegar no primeiro episódio, o que eu posso fazer? Vou dar uns exemplos. Breaking Bad me ganhou no primeiro episódio. Mr. Robot não me ganhou no primeiro episódio, mas também não me perdeu no primeiro episódio. The Last Man on Earth me ganhou no primeiro episódio. Demolidor não me ganhou no primeiro episódio, mas aí eu fiquei com vontade de ver mais. Todas essas séries eu acompanho ou acompanhei até o final. Mas aí eu decido dar uma segunda chance pra Gotham e meu cérebro quase que deu pane na metade do segundo episódio. Aí eu aprendi, se a série não me ganha de cara eu detuno mesmo, não sou idiota pra consumir qualquer porcaria, eu penso, eu reflito, eu analiso. Se você gosta de consumir bosta, só de sua eu não posso fazer nada, mas aqui tá em jogo a minha opinião, goste você ou não. E eu já aprendi que quem reclama que eu julgo pelo primeiro episódio é quem gosta de série ruim. Então agora vamos às séries do mês de setembro. Guardiões da Galáxia. Os Guardiões da Galáxia precisam encontrar, proteger, destruir a semente cósmica para que ela não caia em mãos erradas. Vai Tetanus, Colecionador, A Volta de Ronan e até a participação de Loki. Uma animação que serve pra ampliar o universo dos Guardiões da Galáxia pra além do cinema. Claro que existem quadrinhos pra isso, mas ninguém lê quadrinhos, ninguém lê, essa é a grande verdade, nem legenda o povo quer ler. É uma animação bobinha, meio mal feita, bonitinha, mas sem graça, feita pra crianças e pra fanboys. Doctor Foster, uma renomada médica, vê a sua vida perfeita desmoronar quando ela passa a suspeitar que seu marido tem um caso. É bem novelão, poderia ser uma daquelas séries que passam depois do Fantástico. The Bastard Executioner é um épico medieval sangrento sobre um guerreiro do século XIV, cuja vida muda para sempre quando uma mensagem divina cai sobre sua espada e o leva a viver a vida de um outro homem, um carrasco. Apertando a tecla SAP pra toda essa bobagem que eu falei, na verdade é um Game of Thrones dos pobres misturado com a falecida série Banshee. Pode ser interessante para os fãs de Son of Anna, que é o mesmo criador, mas eu não vi nada que tenha me dado vontade pra continuar assistindo a essa série. Tudo forçado, muitas tripas, sangue falso, história que é bom, nada. Moonban City, série de animação que acompanha o detetive Dazzle Novak, um idiota lindo que comete mais crimes que os criminosos. Tem a chefe tirânica, o policial inimigo, a ajudante bonita. Uma animação boba cuja única coisa interessante é ter aquele visual dos pôsteres ridículos que eram populares nos anos 80. Isso quer dizer que se você não viveu nos anos 80 não vai entender a piada. Life in Pieces, a história de uma grande família feliz com seus momentos estranhos, divertidos, confusos. Eu estou tentando até agora encontrar alguma coisa engraçada em Life in Pieces. A série é uma versão genérica de Modern Family, só que sem graça, e olha que eu não vejo graça em Modern Family. Minority Report. Tudo o que você precisa saber sobre a série Minority Report está aqui. Blind Spot. Tudo o que você precisa saber sobre a série Blind Spot está aqui. The Muppets. Os Muppets retornam oficialmente para a TV americana em uma série que é uma mistura de The Office com Third Rock. A Disney comprou os Muppets faz alguns anos, fez alguns filmes, mas eu acho que o retorno financeiro no cinema não foi o que ela esperava, aí ela decidiu atingir um público mais velho. Pela linguagem, pelas piadas, pelo contexto, é uma série para pais e não para filhos. Eu gosto dos Muppets, mas eu não me empolguei muito não. Ainda assim eu acho que vai ter público. Vamos ver quanto tempo essa série vai durar. Scream Queens. Uma irmandade numa universidade americana é abalada por uma série de assassinatos. A fraternidade entra em parafuso depois de ser obrigada a aceitar quaisquer tipos de estudantes pela reitora da universidade, enquanto um assassino vestido de demônio passa a fazer mais vítimas. Que bobagem difícil de assistir. Em alguns momentos era só a gritaria sem sentido. Não consegue ser engraçada, não consegue ser divertida, não consegue ser interessante. Pelo menos não para mim, que faço parte de um público masculino com mais de 40 anos. Pode até ser que essa série seja interessante para meninas com 15 anos de idade. Que morte horrível. Limitless. Tudo o que você precisa saber sobre essa série está aqui. Rosewood. Doutor Belmont Rosewood Jr. é o mais brilhante patologista de Miami. Em seu sofisticado laboratório de autópsias ele consegue descobrir pistas que a polícia de Miami não consegue ver. Uma daquelas séries que o cara descobre tudo, absolutamente tudo, numa cena de crime apenas ao passar por ela, com altas tiradas inteligentes. Eu não vou perder meu tempo com mais um médico lindo, forte, rico, gostoso, pegador, super fodão que descobre tudo pelo olhar e ir um pouco mais na mesa de cirurgia com suas duas assistentes deliciosas. E além de tudo ele resolve crime e salva policiais surgindo do nada, absolutamente do nada, com uma seringa em mãos. O cara é tão foda que ele nem tira a camisa colada na hora de analisar um cadáver. Vai fundo, campeão. Heroes Reborn. Antes dos filmes de super-heróis explodirem de verdade havia uma série chamada Heroes, que tentou explorar esse universo e quase conseguiu. Quase. Heroes começou a arrebatadora, todo mundo só falava nela, vamos salvar a She-Leader. Parecia interessante, mas logo se mostrou sem fôlego. A audiência despencou, a qualidade também, o público se desinteressou e não demorou muito para a série ser cancelada. Heroes Reborn é uma ideia oportunista de tentar pegar a onda dos super-heróis, agora muito mais forte que na época do Heroes original. Acontece que Heroes Reborn é completamente desinteressante. Não tem uma pegada para o público antigo, não tem uma pegada para o público novo, não explora porra nenhuma, não tem um bom vilão e parece apenas uma cópia ruim da versão original. É nítido que os roteiristas apostaram que o público estaria interessado nela e não fizeram nenhum esforço. E esse é o maior problema, não tem nada de interessante para o público. Pelo menos é uma série curta fechada em três episódios. Se não inventarem uma segunda temporada, né? The Player, pessoas ricas têm uma organização secreta que consegue, através da tecnologia e sistemas de comunicação, prever crimes antes deles acontecerem. E ao invés deles protegerem as vítimas, eles preferem vender essa informação para outras pessoas ricas, apostarem contra ou a favor do agente super maxi mega foda que eles usam para resolver os crimes. Conseguiu entender? Aí um Super Segurança, que é um ex-superagente secreto do FBI, se encontra com a ex-mulher, eles enchem a cara, assassinos, invadem sua casa, matam sua mulher e ele jura por vingança. E enquanto ele procura por vingança ele vira o jogador das apostas da organização secreta. A série The Player parece Persons of Interest, reescrita pelo Michael Bay depois de cheirar a cocaína e produzida com um orçamento muito, muito baixo. Blood and Oil, sangue e petróleo, novelão até no nome. Um jovem casal parte em busca de oportunidade numa terra de petróleo, e em menos de dez minutos de novela nós descobrimos que o vilão é o filho do homem mais rico da cidade que tem problemas com a madrasta e é deserdado pelo pai. Isso em dez minutos de série. Aí o casal muda, a menina descobre que está grávida e o cara consegue uma oportunidade única de negócio, e isso impressiona o milionário do lugar. E meia hora no primeiro episódio ouvimos o milionário dizer Gostaria de ter um filho como você. E aí o filho do mal retorna para se vingar, e o carinha novo salva o milionário, e é isso aí. É a típica série que a Globo compra pra passar depois do Fantástico, Quântico ou Os Agentes Lindos do FBI de Beverly Hills. Não tem uma única pessoa feia na série, eu fiquei com a nítida impressão de assistir uma nova versão de Melrose Place, mas com agentes secretos. Um grupo de recrutas chega pra treinar no FBI, e eles são os melhores e mais brilhantes, e apenas eles podem descobrir quem é o responsável pelo maior ataque terrorista desde 11 de setembro. Podem me chamar de machista, mas as agentes femininas da série estão mais interessadas em comentar sobre o abdômen sarado de seus companheiros do que qualquer outra coisa. Disso as feministas não reclamam, né? Enquadramentos tediosos, direção preguiçosa, texto idiota, atuações dignas de MTV. Todos os personagens têm dramas pessoais, um menos interessante do que o outro. E o primeiro episódio usa vários truques sujos pra tentar segurar o espectador. Como levar a sério essa série? Série feita pra um público com preguiça de pensar. Hand of God. Um juiz enlouquecido, um padre manipulador que usa uma gostosa pra conseguir seus objetivos. um maluco motherfucker, uma família com muitos problemas. E tudo isso muito bem claro. O juiz tem um filho que está em coma, aí ele descobre Deus e tem uma promessa a cumprir a qualquer custo. Esse é o plot de Hand of God, que não é sensacional, mas que permite que o espectador entenda cada personagem, não perde tempo com punhetas desnecessárias e ainda deixa algumas coisas no ar. Hand of God é a melhor estreia do mês, nada muito diferente, mas é legal porque não me perdeu no primeiro episódio. A Amazon Prime tem o mesmo esquema da Netflix, ou seja, todos os episódios da primeira temporada já estão disponíveis e você pode ver a hora que quiser. Vou separar um tempo aqui pra assistir aos outros episódios de Hand of God. Grandfathered. Um solteirão de 50 anos, Bon Vivant, dono de um restaurante, descobre que ele tem um filho, e que esse filho tem uma filha, e assim obviamente ele é avô. Uma bobagem sem pretensão, sobre as responsabilidades da vida, blá blá blá. John Stamos é aquele cara de 3 é demais, aquela série dos anos 80 que passa no SBT com as gêmeas com cara de macaco. E Grandfathered é a típica comédia que pode passar no SBT. The Grinder, uma comédia absurda sobre um ator de uma série dessas de advogado, tipo lei e ordem, que se aposenta e vai morar com o irmão, um advogado meia boca, mas advogado de verdade. Aí o ator passa a ajudar o irmão advogado nos casos, sem ser advogado de verdade. Não, a série não faz o menor sentido, mas eu até que gostei do absurdo. Vamos ver se eu me lembro de assistir ao segundo episódio. Tem o Rob Luey no papel principal e o Fred Savage, o eterno Kevin Arnold de Anos Incríveis, fazendo o papel do advogado de verdade. E o Me and the Apocalypse, a notícia de que um cometa está em rota de colisão com o planeta Terra, cria uma cadeia de acontecimentos inesperados e gera o caos apocalíptico na sociedade. Essa comédia inglesa junta um padre muito louco, uma neo-nazista, um gerente de banco, um hacker e um general americano de cinco estrelas. O episódio piloto é bem legal, um tanto diferente das porcarias enlatadas americanas que a gente está acostumado e vale a pena dar uma olhada. Cold Black. No mais movimentado hospital dos Estados Unidos os médicos precisam superar a falta de recursos e tirar o melhor de si para tratar todos os pacientes. Cold Black ou Código Negro, segundo a explicação no começo do episódio piloto, é quando um hospital recebe mais pacientes do que a sua capacidade de atendimento, tipo o SUS no Rio de Janeiro. Eu não gosto de séries de hospital, mas Cold Black não é a pior coisa do mundo, tem bons atores e o primeiro episódio é bem assistível apesar de muitos clichês. O problema é que são tantos pacientes que chegou um momento que eu já não sabia mais do que eu estava prestando atenção na série. Se você é fã de séries médicas você vai gostar. Qual a melhor estreia do mês de setembro? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW, Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Novas séries que foram bem de audiência na estreia. Blindspot, The Muppets, Hollywood e Quântico. Novas séries que foram mais ou menos de audiência na estreia. Life in Pieces, Limitless, Heroes Reborn. Novas séries que foram mal na audiência na estreia. Scream Queens, The Player, Blood and Oil. E a nova série que foi péssima na audiência de estreia, Minority Report. E como a audiência é tudo nós já sabemos quais séries deverão ser canceladas em breve.